Tuque Tips Fala galera do Tuque Tips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um Speed Test E no Speed Test de hoje eu trouxe o Poco M3 vs o Samsung Galaxy A22 E pra você que ainda não é inscrito, se inscreva já no nosso canal, deixa o like E pra você que ainda não garantiu esses dois smartphones, eu vou deixar o link aí na descrição Pra você também tá economizando na hora de fazer a sua compra E pra te ajudar nessa, eu deixei esse cronômetro aqui pra te ajudar a acompanhar a velocidade desses dois smartphones E pra te ajudar nessa, eu deixei esse cronômetro aqui pra te ajudar a acompanhar a velocidade dessas coisas E pra te ajudar nessa, eu deixei esse cronômetro aqui pra te ajudar a acompanhar a velocidade dessas coisas E pra te ajudar nessa, eu deixei esse cronômetro aqui pra te ajudar a observations E pra te ajudar nessa, eu deixei esse cronômetro aqui pra te ajudar a fazer sua pra me fazer sua primeira coisa E pra te ajudar a conseguir quin ILIBO A específica tipo de chegace E pra te ajudar a viat cardejar no local E aí, gostou do vídeo? Se gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e lembrando que neste canal sai vídeo todos os dias e até o próximo vídeo.